E a estrada da vida? Cheia de curvas, cheia de retas, independente do ponto de partida, ela é feita para todos e tem um destino. Nela os atalhos não são bem-vindos. E o que importa mesmo é entender a mensagem de quem nos guia. O caminho pode ser difícil, muitas vezes até incerto, mas aquele que criou a estrada também guia os viajantes. Por isso ele alerta, indica e avisa quão perto estamos do destino final. Mas se você se distrair e perceber que errou o caminho, pegar o retorno é sempre a melhor opção.